Eu ainda vou governar minha cidade, eu tenho um sonho de governar minha cidade. Esse é um sonho que ninguém pode me furtar. Eu tinha um sonho de ser vereador, estou no meu terceiro mandato. Eu tinha um sonho de ser presidente desta casa e sou o presidente da casa. E um dia, com certeza, eu vou gerir os rumos dessa cidade. Eu, apenas esse ano, ano de 2019, eu quero tocar os projetos que tenho nesta casa, fazer entregas a esta casa, fazer entregas a cidade. Aquele compromisso que foi aclamado como vereador desta casa. Hoje aqui é um exemplo. A nomeação e posse desses concursados fazendo e elencando aquilo que digo sempre, que tenho falado exaustivamente para vocês, que cuidar de gente é vocação, não é para qualquer um. Mas o bloco que o senhor colocou na rua ontem, com 22 vereadores, já não foi com esse intuito? Com 28 vereadores. Em 22 nós iniciamos, em 28 foram agregados a esse processo, com lideranças partidárias. Lá estava o ex-vereador, ex-deputado, o presidente estadual do PSC, o nosso secretário executivo, Heber Santana, o presidente do MDB, representantes do Solidariedade e do PTB, juntando a massa de pessoas que têm, através do 2 de julho, a possibilidade de externar o seu pensamento, a liberdade de pensamento, a democracia, o exercício do seu direito. Então, aquele grande volume de pessoas agregadas ao processo, porque acredito que agora tem um poder legislativo independente, com autonomia, e que zela com extrema maestria aquilo que nós podemos dizer, que é a possibilidade das pessoas entenderem e participarem do que é um processo legislativo. E o novo partido, o nosso, sai hoje? Possivelmente entre hoje e quarta-feira. Vou dizer para vocês em primeira mão. Então, vamos lá.